Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h37. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial, porque neste final de semana, motocicletas foram furtadas em Três Lagoas. Albert Silva, mais motos furtadas aqui na cidade. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência nessa segunda-feira, viu? Pois é, infelizmente, a gente tem se deparado com essas ocorrências aqui em Três Lagoas, envolvendo aí, né, o furto de motocicletas aqui em Três Lagoas. Foram dois veículos, viu? Fora o que o pessoal das redes sociais vem comentando aí, que moto foi furtada. Mas no final de semana, a primeira moto que foi furtada foi na noite de sábado, ali no estacionamento perto de um motel, próximo a um antigo prédio, né, da Amabel aqui em Três Lagoas. Trata-se de uma CG Titã vermelha. E aí também, na mesma noite, Ana, na noite de sábado, uma outra motocicleta também foi furtada, se tratando aí de uma YBR de cor vermelha. Então, tomar muito cuidado aí, você que tem motos, né, você que anda aí pela cidade e deixa a moto aí em qualquer lugar, porque os bandidos não estão dormindo em serviço, viu? Os bandidos estão levando aí essas motos, estão depenando essas motos. Na semana passada, a gente se deparou com ocorrências, a gente viu que duas motos, né, foram recuperadas lá no Orestinho. Infelizmente, uma estava toda depenada. A outra, o rapaz que roubou essa moto, acabou falando para a polícia e entregando essa moto. Foi até entregue aí para o seu respectivo dono. Então, tomar muito cuidado com essa onda de roubos de motos aqui em Trasagoas. Ainda mais nesse final de semana, Ana, que foram duas motos furtadas, duas ocorrências registradas aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E as ocorrências continuam, porque na sexta-feira, Ana Cristina, na última sexta-feira, por volta do meio-dia ali, a Polícia Militar em Rondas, pela Rua Santa Amélia, avistou um casal, né? Avistou esse casal, esse casal até que estava tudo bem. Mas a hora que eles viram a Polícia Militar, a hora que eles viram a viatura da Polícia Militar, eles começaram a se comportar aí em atitude suspeita, viu? Aí os policiais falaram assim, ó, vamos fazer ali uma abordagem àquele casal. Abordaram o casal, primeiro, né, revistaram aí esse homem, não tinha nada de ilícito com ele, e aí foram revistar a mulher. Com a mulher, ela estava portando uma bolsa, Ana Cristina, e dentro dessa bolsa, foi encontrada 17 paradinhas. Isso mesmo, 17 paradinhas de crack pronta para o comércio. A polícia perguntou para essa mulher de onde que vinha a procedência aí desse entorpecente. Ela disse que comprou essa droga por R$ 130,00 e disse que iria revender. Aí o que a polícia fez? Trouxe ela aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento e ficou aqui à disposição da Justiça, com 17 paradinhas de crack, né, pronta aí para o comércio. Ana, daqui a pouquinho eu volto. Falando de violência doméstica aqui em Transagos, que infelizmente o setor policial no final de semana foi muito movimentado com relação à violência doméstica, eu conto daqui a pouquinho em detalhes toda essa história. Obrigado. Obrigado.